A incrível vida de Afonso Giacama Afonso Macacho Marceta Giacama, mais conhecido por Afonso Giacama, é um político e militar revolucionário e líder da RENAM, Resistência Nacional de Moçambique, que lutou contra o governo da Frelimo na Guerra Civil de Moçambique, antes de assinar o Acordo de Paz e se tornar o partido político da oposição nos anos de 1992. Afonso Giacama é ex-vice-presidente da Democracia Centrista Internacional, uma associação internacional fundada em 1961 e cedida em Bruxelles, da qual o RENAM é membro. Saudações, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no seu canal. No vídeo 2 vamos falar da história da vida de Afonso Giacama. Se gosta deste tipo de conteúdo, subscreve-se no canal, ative o sininho de notificações para receber todos os vídeos do canal. Não se esqueça de deixar o seu like e pode sugerir o vídeo nos comentários. Vamos ao vídeo. Afonso Giacama nasceu a 1 de janeiro de 1953 na província de Sofala ingressou na Frelimo o partido no poder em Moçambique, no fim da Guerra pela Independência. Em 1974, após a Revolução de 25 de Abril em Portugal e, consequentemente, o fim da Guerra Colonial, o jovem Giacama ingressou na Frelimo frente à Libertação de Moçambique. No entanto, pouco tempo depois, abandonou esse movimento para se tornar, em 1976, um dos fundadores da Resistência Nacional de Moçambique. Um movimento armado. Se você é da Frelimo agora, vamos sair fora e eu lutar consigo. A polícia basta chegar porque você é da Frelimo. Vão levar camarada, tem razão. Este bandido vai para a cadeira. Não estamos a ver. Pergunte-se. Vai agora fazer entrevista um para o jovem e tudo. A polícia é da Frelimo, 100%. Após a morte do primeiro presidente André Machangaíça em combate e depois de uma luta pela sucessão, Giacama tornou-se presidente deste movimento de oposição ao regime, que se começou a designar Renamo. A Guerra Civil em Moçambique, que envolvia a Frelimo no governo e a Renamo na oposição, durou 16 anos, durante os quais Giacama se mantive a liderar a guerrilha. Em 1984, a República Popular de Moçambique, sob o governo da Frelimo, e a República da África do Sul, sob o regime monetário de apartheid, assinaram o acordo de combate, que previa que cada país acabasse com o apoio aos movimentos armados de oposição de outro e assim eventualmente terminaram com a guerra. Mas o acordo fracassou. Sob o seu comando, a Renamo atingiu a ajuda do seu poder, controlando grandes áreas do país, especialmente no norte, e sendo capaz de realizar incursões praticamente em qualquer lugar fora de grandes cidades. Na sua luta, a Renamo foi apoiada por círculos conservadores em alguns países ocidentais, incluindo Estados Unidos, Portugal e regime militar de direita brasileiro. E, mais importante, pelos governos liderados por brancos da Rodésia e da África do Sul, para os quais Moçambique, governando pela Frelimo, era um alvo devido ao seu apoio ao movimento de rebeldes dentro dos seus países. Com o fim do regime minoritário da Rodésia e a independência de Zimbábue, em 1980, a Renamo passou a contar com forte apoio da África do Sul e rapidamente estendeu a guerra a várias províncias do país. No entanto, o fim da Guerra Fria, o colapso do regime smite da Rodésia e, mais importante, a tensão na África do Sul acabou por privar a Renamo dos seus apoiantes financeiros e fornecedores de armas, assim, a Renamo e a Frelimo, que também tinham perdido os seus apoiantes do Bloco Oriental. Em 1990, o governo moçambicano ter adotado uma constituição que instaurava o multipartidarismo. Cacama assinou o Acordo de Paz com o presidente do país, Joaquim Chissano, líder de Frelimo, a 4 de outubro de 1992, em Roma, na Itália. O Acordo Geral de Paz pôs o fim a uma guerra civil que durou cerca de 16 anos e que destruiu a economia e infraestruturas do país, tendo provocado centenas de milhares de mortos. Sim, 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 sim. Parece um país de pobres, mas sinto pena porque vejo aí pessoas licenciadas, professores, reitores. Mas o que é que essa gente faz? Desde então, a Renamo passou a ser um partido político, o segundo maior partido político de Moçambique. A assinatura do Acordo Geral de Paz criou alcer-se para a insturação da democracia e a realização das primeiras eleições multipartidárias, abandono da política comunista e a liberalização do mercado e da economia. Em junho de 1994, Nelson Mandela, quando a sua visita a Moçambique, na qualidade de presidente da África do Sul, encontrou-se com o presidente da Renamo, Afonso de Acamo. Mandela pediu apoio protocolar a Shishan que tratasse de organizar o encontro com o líder da Renamo. Mas Shishan considerou que o gesto de Mandela de encontrar-se com o Acamo iria dar credibilidade indivíduo ao líder da Renamo. A tentativa de Mandela de se encontrar com o Acamo esteve envolta numa situação de incerteza, até que decidiu avançar por sua iniciativa e meios para se encontrar com Afonso de Acamo, o que veio a consumar-se. O interesse de Mandela em encontrar-se com o Acamo não visava algo substancial, se não mostrar a sua neutralidade quando faltavam cerca de dois meses para as primeiras eleições multipartidárias em Moçambique. Depois do encontro que Mandela manteve com o Acamo numa casa de hóspedos oficiais em Maputo, Nelson Mandela afirmou que o líder da Renamo fora bastante cordial, que não lhe transpareceu um líder rebelde. Acamo manifestou-se satisfeito pelo encontro e tendo afirmado o seguinte, é muito bom que o Mandela concilie a minha pessoa de Shishan, segundo o mesmo processo de reconciliação nacional em curso, na África do Sul. Entretanto, o gesto de Mandela de encontrar-se com o Acamo, sem a indiferença e que Shishan lhe aconselhava, só revelou a importância que o líder da Renamo tem para a democracia e a estabilidade de Moçambique. O percurso de Nelson Mandela não é semelhante ao do Acamo, mas coincide em alguns pontos. A violência ou o recurso a armas para a solução das diferenças, como foi em 1976, quando aos seus 23 anos, o líder da Perdiz toma parte da guerrilha para lutar contra a política marxista comunista em Moçambique. No caso de Mandela, ele foi detido pelo facto, em 1964, permaneceu na prisão até 1990. Dois anos depois, nas primeiras eleições presidenciais livres, Afonso de Acamo obteve 33,7% dos votos e a Renamo 37,7%. Em 1999, em novas eleições presidenciais, a Câmara conseguiu 47,7% dos votos e, subsequentemente, a Câmara recusou aceitar os resultados das eleições. Em 2004, voltaria a perder as eleições agora com 31,7% de votos e, em 2014, ainda com menos os votos, apenas de 6%. A instabilidade política antes das eleições de 2014 levou Afonso de Acamo a abandonar a sua residência e a retirar-se para o seu quartel-general no distrito de Gorongosa, que foi atacado por forças governamentais. Após as eleições de 2014, Acamo foi vítima de vários atentados. Os observadores internacionais das eleições criticaram o fato de a Comissão Nacional Eleitoral CNE não ter realizado eleições internamente justas e transparentes. Eles listaram uma série de deficiências graves por parte das autoridades eleitorais que beneficiaram o partido no poder Frelimo. Em todas as eleições realizadas, Afonso de Acamo não aceitava os resultados das eleições. Com a criação do Conselho de Estado, o órgão encarregado de assessorar o presidente, Acamo foi incluído no Conselho devido ao seu papel de líder da oposição. Ele e os outros membros do Conselho foram empossados em 23 de dezembro de 2005. Ele disse que aceitou sua cadeira no Conselho em pró da estabilidade nacional. Afonso de Acamo ficou ferido no acidente de aviação em Maputo a 10 de junho de 2007. Embora Arenamo estivesse aparentemente enfraquecido pela deserção de Davis e Mangum, que formou um novo partido, Afonso de Acamo foi reeleito para mais um mandato de 5 anos como líder da Arenamo, em 22 de junho de 2009, em um congresso do partido na província de Nampula, derrotando outro candidato, Rogério Francisco João. Foi candidato da Arenamo nas eleições presidenciais de outubro de 2009. Jacama repetidamente ameaçou restabelecer as forças armadas da Arenamo e deixar o país queimar. Em 2011, afirmou que Arenamo estava a preparar uma revolução para tirar o governo do poder e a estabelecer novos quartéis para o efeito. Em outubro de 2012, Jacama mudou-se para o antigo quartel-general da Arenamo, perto da Casa Banana, em Gorongosa, e montou um campo de treino para vários e centenas de seguidores parcialmente armados. Ele ameaçou destruir o país se suas demandas políticas não fossem atendidas. Se está a gostar desse conteúdo, subscreve-se no canal e deixe o like. Lembre-se, estamos a falar da história da vida de Afonso Jacama. Em 21 de outubro, as forças da FADM capturaram a base de Satongira após dias de combate. O porta-voz da Arenamo, Fernando Mazanga, afirmou que as forças do governo bombardearam a base com armas pesadas e que Jacama fugiu da base. Um comunicado da Arenamo disse que a captura da base pôs fim ao Acordo de Paz de 1992. Em 5 de setembro de 2014, Jacama e o presidente Gebusa assinaram um Acordo de Paz em um esforço para acabar com o período de instabilidade de 12 anos. O acordo incluía a integração das forças da Arenamo no Exército e uma reforma de comissão de supervisão eleitoral. No entanto, após a recusa da Arenamo em aceitar as eleições presidenciais de 2014, problemas na implementação de Acordo de Paz e após esforços contínuos das forças do governo para desarmar a Arenamo, encontraram resistência. Jacama interrompeu o processo de paz em agosto de 2015. Depois houve novos confrontos entre o governo e as forças da Arenamo. Afonso Jacama afirmou que houve duas tentativas do governo de assassiná-lo. De acordo com o Departamento dos Estados dos Estados Unidos de América e algumas outras fontes, sob a liderança de Afonso Jacama, Arenamo cometeu sistematicamente crimes contra a humanidade como parte do seu esforço de guerra. Estes incluem assassinatos em massa e mutilação de não-combatentes durante ataques a aldeias e vilas, bem como forçar sistematicamente civis a trabalhar para Arenamo. Embora Aflimo tenha usado métodos similares durante a sua luta contra os portugueses. Estima-se que um terço das forças da Arenamo tinha menos de 18 anos. Os raptores também tinham de servir a Arenamo em funções administrativas ou de serviços públicos nas áreas por ela controladas. Recusar-se a trabalhar para Arenamo seria punido com um espancamento pesado ou mesmo execução no local, assim como tentativas de fuga, embora isso também fosse usado pela Frelimo. No dia 3 de maio de 2018, Jacama morreu em Gorongosa após sofrer um ataque cardíaco. Um funcionário não identificado da Arenamo reconheceu isto e também afirmou que Jacama tinha estado doente antes da sua morte. Na altura da morte de Jacama, o congresso da Arenamo não conseguiu fixar uma data para voltar no sucessor. No mês seguinte, a 14 de junho de 2018, o Suf Momad escolhido para ser como líder em terreno da Arenamo e agora é o atual líder da Arenamo. Se gosta deste tipo de conteúdo, subscreve-se no canal, ative o sininho de notificações para receber todos os vídeos do canal. Não se esquece de deixar o seu like e pode sugerir um vídeo nos comentários. Até o próximo vídeo.